A informação que a gente tem agora pela manhã aqui na delegacia é de que os menores que estavam apreendidos aqui na delegacia furaram este buraco, olha, numa das celas, a cela de número 1 aqui da delegacia de polícia civil aqui da cidade de Iguatú, eles estavam detidos aqui, apreendidos aqui nesta cela, eram em número de 5 e dois deles fugiram, esses menores estão sendo acusados de roubo aqui na cidade de Iguatú, nós vamos conversar inclusive com o avô, o senhor é avô de quem? Maurício. Maurício é um menor de idade? É, 14 anos. Ele tem quantos anos? 14. Ele dá muito trabalho a vocês? Trabalho demais, demais. Foram criados pelo senhor? Criado. Foi criado pelo senhor? É, eu sou avô dele e sou pai que foi criado comigo, é criado comigo. Desde? Desde novinho, do primeiro dia que eu nasci. E ele dá muito trabalho? Demais, já procurei o conselho tutelar, juiz, promotor e ninguém reza o nada. Mais de ano que eu venho batalhando, tem as folhas dos povos lá em casa, um monte de prova. E o senhor queria que as autoridades fizessem o quê? Tomasse providência para ele deixar a droga e não ser morto, né? Ele é muito jovem ainda, tem vida por a frente, queria que levasse ele de Fortaleza para lá ou para qualquer canto. Ele é usuário? É usuário de craque. Desde que idade? Está com dois anos, querido. Ele começou com 12 anos, hoje tem 14. Como é o nome do senhor? João Ventura e Souza. Seu João, o senhor mora onde? Na Vila Neva. Aí é difícil para o senhor ter que admitir, ter que pedir às autoridades? Para tomar as providências. Já andei o que é direito e ele faz que não me ouça. Lá eu não posso fazer nada, só se a gente fizer um homicídio, matar ou fizer um assalto muito grande, se envolver num caso muito... Eu digo que não pode eu ir com 14 anos para homicídio. É porque só podemos fazer isso. Toda a gente que vai no fórum recebe um apoio. Eu tenho guardado, tenho de prova. Já procurei o conceito de tutelar várias vezes. Vamos fazer, vamos cobrar do juiz do promotor. Tudo eles negam, os pedidos. Eu não tenho condições de internar em uma clínica particular. Se eu tivesse, ele ficar lá trancado, sem sair, ele deixava o crack. Ele teve um bocado de dias aí no Prado aí, no Capos 3, mas não passava trancado. Ele entrava 8 horas da manhã, saia 3 horas, tá tarde, aí quando saia já ia usar o crack. Ele usando o crack, ele se torna perigoso? Triste demais. Ele sem usar é uma pessoa, e usando é outra. Ele é mais perigoso que um do maior para assalto. Eles têm uma agilidade grande de assaltar. Olha aí, esse buraco aí foi ele que fez hoje. Esse foi ele que fez, esse buraco aqui? Foi ele, já saiu agora às 9 horas da manhã. Ele estava preso desde domingo, já saiu hoje às 9 horas da manhã. E aí o senhor queria providência? Providência urgente, pega ele e leva logo para Fortaleza. Ele não pode ficar aqui desse jeito. O medo que o senhor tem é de ele matar alguém ou ser morto? Ou ser morto, porque uma agente todinha não durma, porque ele passa a noite fora. Ele sai à noite, só chega no dia de manhã. Um de menor passar a noite fora, para um adulto já não é bom, dirá para um de menor. Tchau, tchau tchau.